A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que realmente haja grande êxito e que possamos assim cuidar dos nossos jovens, adolescentes e crianças que na verdade estão precisando desse apoio, desse suporte para que possamos livrá-las dos riscos que ocorrem em nossa reunião. Essa é a minha expressão de comunicação com nossa gratidão em nome do Centro Comunitário. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL